Eu acho que todo mundo que está vendo esse vídeo tem um perfil no Roblox, eu mesmo cara, eu tenho um perfil chamado o Kingzão E cara, eu já gastei muito dinheiro nesse perfil, mas mano, você já se perguntou quanto que vale o seu perfil do Roblox? Sim cara, quanto que vale o meu ou até mesmo cara, o seu perfil do Roblox? Porque mano, vamos ser bem sinceros, se você já comprou o Robux no Roblox e tal, eu tenho certeza que você nunca se perguntou quanto que você já gastou no Roblox E hoje nós vamos estar vendo quanto os jogadores gastaram em seus perfis do Roblox Nós vamos ver galera, quanto que eu gastei e quanto que as pessoas mais ricas do Roblox gastaram também cara Cara, eu já adianto pra vocês que tem pessoas aqui que gastaram literalmente milhões e milhões de dinheiro Mas antes, eu duvido que você se inscreva no canal e deixa o like aí no vídeo com o dedo anelar E se você conseguiu fazer isso, comenta aí nos comentários Roblox E a meta de likes para hoje é 5 mil likes, então por favor, me ajuda E cara, meu perfil do Roblox, eu já adianto pra vocês galera, que eu já gastei mais de 100 mil Robux Exatamente cara, porque cara, tem muita coisa aleatória que eu compro no Roblox Tipo isso daqui galera, cara, eu gastei muito dinheiro nesse jogo Nesse jogo, a gente tem que passar aqui pelas fases e tal, e se você cair, já era E daí eu gastei dinheiro para fazer os jogadores caírem Eu comprava isso cara, e daí cara, aqui fica verde, e daí eu posso passar e tal, bem tranquilamente E depois galera, eu gastava 200 Robux para fazer os jogadores caírem e deixar eles bravos E galera, não tem nenhum jogador aqui na frente, porque eu paguei 200 Robux para fazer eles caírem Então você pode perceber que eu gasto dinheiro com coisas aleatórias, literalmente cara Mas mano, você já se perguntou quanto dinheiro eu já gastei no Roblox e tal E aliás, quanto que vale o meu perfil do Roblox? Eu vou mostrar agora, mas primeiro eu vou comprar isso daqui E agora os blocos vão ficar verdes cara, bora passar aqui então cara Aproveitem galera, aproveitem mano Olha os jogadores vindo aqui mano, beleza Eles acham que vai ficar barato eles passarem né cara, com certeza não Tem jogadores aqui na frente, e agora não tem mais Porque todos eles voltaram para o início do jogo mano Olha isso cara Eu caí véi, não Mas galera, vamos ver aqui quanto que vale meu perfil Tá, vou clicar aqui nesse botão E aqui diz galera, que eu gastei 200 mil Robux Que no caso galera, é cerca de 4 mil reais Meu Deus cara, que que é isso véi? Então esse daí é o meu valor dentro do Roblox É mais ou menos isso né cara, não exatamente, mas é mais ou menos Galera, vocês conhecem esse jogador? Bom, talvez não cara, mas esse jogador é o quinto jogador mais rico do Roblox Ele tem 60 milhões de Robux Ô cara, me dá Robux mano, por favor Mas galera, você sabe quanto que vale o perfil dele do Roblox? Sim galera, o perfil dele Cara, acreditem se vocês quiserem ou não Vale literalmente 1 milhão de reais Esse jogador daqui tem literalmente 1 milhão de reais em seu perfil do Roblox Mais ou menos isso cara Esse jogador é o segundo jogador mais rico do Roblox Exatamente cara, ele é o cara que fez o Natural Disaster Survival Ele tem literalmente 200 milhões Cara, isso é muita coisa véi E mano, eu tô aqui no vulcão cara, que que é isso? Ah! E se for colocar isso daí em reais cara, ele tem 4 milhões de reais Meu Deus do céu véi Mano, se ele quiser, ele pode comprar minha casa 50 vezes mano, que que é isso cara? E cara, vou tentar descer aqui embaixo mano Não! E esse daqui é o jogador mais rico do Roblox Que no caso é o Roblox Beleza cara O Roblox é o cara mais rico do Roblox Ele tem quase 300 milhões Que no caso é quase 6 milhões de reais Meu Deus do céu cara, que que é isso véi? Mas cara, esses jogadores não exatamente eles gastaram 1 milhão no Roblox e tals Não cara, com certeza não No caso, eles ganharam tudo isso e tals através de itens Exatamente cara Eles compravam um item e tals e o item valorizava E desse jeito os jogadores ficaram ricos Literalmente E galera, tem uma carta aqui véi Cara, deixa eu ler aqui galera, o que que tá escrito Ó galera, tá escrito aqui pra você dar like É verdade isso daí mano E cara, eu tenho aqui o meu segundo perfil do Roblox E mano, quanto será que esse perfil ele já gastou no Roblox? Olha, é cerca de 8 mil Robux que eu gastei nesse ano Meu Deus do céu Então o valor desse perfil cara, é mais de 8 mil E galera, esse perfil que eu estou aqui agora é literalmente um perfil chinês Ó isso daqui galera Mas será que esse perfil ele vale bastante? E cara, esse perfil vale exatamente zero Beleza cara, beleza mano Galera, eu sou o jogador mais rico do Roblox, tá bom? Interessante Mano, por que que tá isso daqui no sobre né cara? Cara, beleza Eu tô aqui em cima e tem a minha sombra ali cara Mas se eu ficar em primeira pessoa, ela some Oxi Ó, tem uma sombra e agora não tem Oxi, mano, como assim? Cara, eu não sei por que acontece isso cara, mas beleza Galera, eu peguei aqui um copo, ok Ah, oxi Beleza cara, beleza mano, que aleatório Esse é meu outro perfil do Roblox E cara, deixa eu ver aqui galera, quanto que ele vale Ó, ele vale exatamente isso cara Que no caso é 50 reais E aí jogador, beleza cara? Beleza? Mano, o cara tem uma torre na cabeça véi, que isso? Aí sim véi Mano, meu barco caiu véi, não! Esse é o Pedro Minecraft Ele é meu perfil alternativo E ele já ganhou no Roblox cerca de 8 bilhões de reais É tá bom, o Pedro não é muito rico véi, mas beleza Mano, mentira véi O cara é literalmente rico Ah não, vou adicionar esse cara véi Adicionei Mandei mensagem pra ele E galera, tem um carro aqui e tal No meio do nada Eu vou entrar na casa véi É mano, vocês acharam que eu ia pegar o carro né cara Mas não Mano, ó o computador do cara véi Que isso? Mano, o chuveiro tá ativado véi Eu vou desativar aqui mano É, não dá véi, beleza Mano, se por acaso acabar a água no mundo É culpa desse cara Galera, tô relaxando aqui, beleza mano Podem me dar comida? Oi? Ah, que isso? Eu fui banido da casa véi Que? Eu só tava lá vendo cara, que isso? Ah mano, vou pegar aqui alguma coisa pra comer véi Ah, que isso? Mano, arruma isso Ah, eu tô pegando fogo cara Mano, meu óculos tá amarelo véi Certeza que foi do fogo Pegar uma coca-cola véi Beleza mano E galera mano, olha só o que eu sei fazer cara Oh, 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 oh Galera, vocês querem ver qual que é o poder do Pedro? Cara, olha só galera o que eu sei fazer mano Oh, oh, oh Olha isso galera Olha eu dançando véi Galera, tô limpando aqui a casa e tal Os caras, porque mano Tem que ganhar um dinheiro né cara? Enquanto isso cara, tô entrando aqui na minha casa véi Vou dormir, beleza E mano, aqui tem um esconderijo né cara? Oh galera, eu tô surpreso O que que é isso daqui véi? Ah, oh, oh Galera, que isso? Tô surfando cara E galera, vocês querem uma curiosidade sobre o Pedro? Mano, o Pedro é um perfil que eu fiz no Roblox Para fazer amizades e também ganhar dinheiro cara A minha meta nesse perfil era ter 200 amizades e também muito dinheiro Isso foi um desafio do canal Só que acabou mano, que eu não consegui nem sequer amizades e também muito menos dinheiro tá bom? Então eu só acho galera que bom, não deu muito certo esse teste né cara? Se inscreve no canal e deixa o like aí no vídeo E agora seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo e até mais!